Corra a aplicação Musical sem conção Sigra a aplicação Durado em 7 de aberto do meu rio Dao em Boca do Rio, cidade também Presidente Ramona Rússia Presidente do Marcos Certo Presidente do Ramona Rússia do Rio de Janeiro Mãe, a Mão Conceição Valida, Moreira Sábio Valida, Torrião Nunes Corágrafo, trabalho aí conjunto História e mensagem Venha agradecer meus companheiros Pelo professor e professora Porque o tempo Porque o tempo O tempo E para vocês E para vocês Aplaudam o que eu trabalho Aplicação Aplausos 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 O que é isso? 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 Vamos aplaudir a aplicação! O que você achou? 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 O que você achou?